Hoje eu vou mostrar pra vocês algo que pode ser considerado um bug, e vai fazer você farmar muitos itens sem problemas, e sem precisar juntar pessoas. Você vai poder farmar sozinho e farmar o que você quiser, então já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou FBR e nós batemos 470 mil inscritos, um abração a todos que ajudam a gente nessas metas, e falta apenas 30 mil inscritos pra gente chegar a meio milhão hein galera, muito rápido. No último vídeo, nós testamos os melhores bugs do Blocks Fruits depois da atualização, se você não viu, dá a passada lá que tá bem legal. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já deixa o like e se inscreve no canal que eu vou estar te desejando muita sorte. Agora sim, vamos pro vídeo. Você, você aí mesmo, você daria um abraço no Baby FBR? Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui, aqui ó, abraço, dá um abraço. E bom galera, estamos aqui no jogo, né, porque hoje a gente vai testar um negócio aí que o Kafa me mandou, Kafazeira, Kafa o rei dos combos, o brabo do PVP. Me mandou, e a gente vai testar aqui, né, e falou aqui ó, o WhatsApp, ele mandou no WhatsApp assim, aí FBR, negócio novo pra você aí hein, sei que você gosta dos bugs e não sei o que, então, olha isso aí. Aí eu vi o vídeo assim, né, era um videozinho curto, rápido, no Twitter, opa, vou testar. E nós vamos testar aqui hoje, mas antes né, Baby FBR tá chegando aqui pra fazer um apelo pro Ripsiolis, que ele só está me dando frutas ruins. Então, por favor Ripsiolis, me dá uma fruta boa. Essa é a voz do Baby FBR galera. Por favor Baby, não. Por favor Ripsiolis, me dá uma fruta. Vamos lá, vamos ver se o Ripsiolis vai fazer a boa de dar uma fruta boa aqui agora pro Baby FBR, porque tá complicado, tá só vindo fruta ruim. Dá uma fruta de atualização, ó mamute, não tô pedindo nada demais, só a mamutezinha. Ih, ai, ai, Ripsiolis, você me mata de rir às vezes, né? Toma aqui, ó, toma aqui, ó, não quero mais suas frutas não, sai fora. Olha o tio da pesca aqui, ó, mais uma fruta boa, todo dia você ganha fruta, né? Toma aí, mais uma fruta, já guardou no bolso. Eita, esse tio da pesca tá rápido, né? Aí eu vi gente perguntando por que que é tio da pesca, olha a roupa dele, parece um tiozinho da pesca, tá indo pescar ali, ó. Ele tá pensando aqui agora, hum, vontadezinha de pescar. É isso que ele tá pensando agora. Mas vamos lá, galera, primeiramente eu vou colocar aqui meu chapéuzinho aqui, cadê acessório? Vamos botar o chapéu do piloto pra gente ir mais rápido, beleza? Aí, a gente vem diretamente pra cá aqui, ó, rápido, na velocidade da luz aqui, né? E bora, 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 bora. A velocidadezinha da luz pra gente, já toma. Aí, não sei se vocês já viram, já, ó, já coloquei o estilo de luta aqui em 600, né? Porque, ah, galera, tem que botar em 600 aí o estilo de luta, né? Toma aí, ó, ataque. Me dá vida. Aí, beleza, pronto. Tem que botar em 600 aí o estilo de luta e pra dar mais dano, né? Deixa eu só ver rapidinho com vocês, porque eu tinha testado. Vamos lá, rapidinho, galera. Eu tinha testado com vocês aquele combo lá e eu esqueci de testar de novo aqui com ele no 600 pra ver se ele vai finalizar, né? Tava com 300 de maestria. Não finalizou o NPC. Então vamos aqui na Hydra Arena rapidão. Aqui, 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 aqui. Beleza. Deixa eu até botar uma espadinha aqui também, Sword. Eu gosto do Tridente do Katakuri, né? Spike Tridente. Vamos colocar ele no lugar certinho aqui. No 3. Esse vem pra cá. Esse pra cá. Esse pra cá. Pronto, aí, ó. Certinho tudo. Bora, bora, bora. Aí já troca já aqui pra nossa Ice. Oxi, tá bugado. Fecha. Fecha aqui no cantinho. Aqui. Sobe Ice. Pro V voltar logo, né? Vem aqui. Pega a missãozinha pra gente ganhar 200 fragmentos, que a gente tá só com 800. E a gente vai pra mil, né? Deixa eu ver, voltar aqui. E aí, maninhos? Tá bom? Tem pin que eu não venho aqui, né? Tem um dia, eu acho. Dois. Olha, não me bate não. Eu sou pequeno, né? É, isso aí. Você não pode bater em criança não, rapaz. Sou pequeno. Poxa, Dark Blade dele. Com hackzão. É, rapaz. Tá forte, hein? Mas vamos testar aqui, né, galera? Eu tô com ponto em fruta? Tô com ponto em fruta. Então a gente vem aqui. Minha Ice tá em 600 também, ó. V. C. Z. X. Cadê? X. Z. Nossa, eu já errei, já. Porque levantou ele. Não entendi por que ele foi pro alto. Não era nem pra ele ir pro alto, né? Ah, eu sei. O Kafa fala nos vídeos, né? Porque o NPC, ele não tem lag. Ele não tem ping. Então ele vai pro alto. Vários ataquezinhos, né? Deixa eu trazer ele mais pra cá. Aí, ó. Fica aí, aí. Tá bom? Espera só o Z voltar... O V voltar aqui. Que você vai ver só o que é bom pra tosse aqui, ó. Já toma esse daqui. Toma esse. Esse. X. Z. E C. Aí vai atacar ele, né? Tá, não finalizou porque ele recuperou a vida toda, né? Mas ia finalizar. Ele recupera a vida muito rápido. Então, esse combo aqui vai finalizar. E uma coisa que vocês falaram que pode ser uma boa também pra usar esse combinho aqui. Usar o... A raça, a ciborgue. Que a gente congela. Manda o V. Aí, depois o T. O C. O Z. E manda o ataque, né? Que aí a ciborgue vai tirar o haki do cara. E ainda vai fazer ele perder aí. É vida, né? Mas, ó. Vamos tentar de novo aqui. Assim. 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 Aí dá um, dois cliques. Z. X. E C. Ó. Aí finalizou. Só que eu fiz o combo errado, né? Eu apertei o Z na frente do X. É o X, Z, C. Vou tentar só mais uma vez aqui, galera. Rapidinho. Só mais uma vez. Só pra gente ter certeza absoluta, né? Ó. Tem que o V voltar aqui. X, V voltar aí. Rapidão. Aí, galera. É o combo. Esse daqui vai funcionar no PVP de certo. De certo. Ó. Vamos lá. Aqui. Aqui. Assim. Um, dois, X, Z. C. Aí, ó. Já vai, é. Dá dois cliques que funcionam. Então, é isso. Combinho aí com esse estilo de luta. Depois eu vou testar no PVP pra vocês. Pra gente ver se a gente faz um bounty com esse estilo de luta, né? É bom que ele recupera a vida também. Beleza. Vamos aqui. Onde é que fica o porto aqui, né? Que eu não lembro. O porto aqui... Ah, eu não sei. Eu vou dar tapinha em algum lugar que eu sei que tem um porto perto, né? Vamos pra Great Street aqui, ó. Tem um porto pertinho aqui. E aqui é de boa. Beleza. Pra fazer isso, eu vou tentar fazer com o tubarão, galera. Porque o tubarão, ele é mais fácil. Na verdade, esse bug é mais pro tubarão mesmo. Vamos pegar aqui o barco que voa. Pegar o... Ixi, peguei o barco errado. Peguei o barco errado, eu. É o decente, né? Que é o que voa? É, o decente, né? Vamos com ele aqui. E o tubarão, ele demora um pouquinho pra spawnar, né? Vamos dar uma navegadinha aqui só pra gente ver. Vamos dar uma navegadinha boa aqui pra gente ver. E enquanto isso, vamos ver aqui. Eu tô no terceiro ainda. E não, eu tô em segundo. O VR não tá mais aqui na crew, não. Ixi, galera. O VR saiu, galera. Tô, mas em segundo na crew. Eita. Tá, vamos ver aqui, ó. Tão voando. Tem que ir pra um lugarzinho que tem pedra pra spawnar aí o tutu barão. Eu vou até com a Buda, talvez. Eu acho que eu vou com a Buda, galera. Porque se spawnar aqueles peixes voador, a gente derrota mais rápido, né? Porque esses peixes voador são chatos demais. Chato demais, tá? A gente tem que achar aqui aquele lugar que é bom, assim, pra spawnar. Ah, já sei onde eu vou, galera. Eu sei o lugar certinho que é melhor do que ir por aqui, assim, procurando à toa, né? Vamos só sair aqui, uso o C, vem pro Tiki Outpost. A gente vem pra cá. Pega o nosso barquinho voador. Vem aqui. Ahn... The Sentinel. Beleza. Não, aqui. E vamos lá. Vou pra esquerda. Vamos trocar aqui pra Buda também. Aí, beleza. E tem que achar o lugar aqui que tem umas pedras, né? É bem pros cantos aqui. A gente vai girando assim e vai achar o lugar das pedras. Aí, ó. Já achei já. Aqui é o lugar das pedras. A gente vem nessa reta pra cá, assim, ó. Nessa reta aqui, ó, já começou a aparecer as coisas, né? Já começou a aparecer aí o negócio na bússola aqui. Então, vamos reto aqui pra frente. Até chegar aí no 4, por aí, né? Chegando no 4, a gente consegue já spawnar mais fácil o tubarão. E eu tenho o item aqui também, que é o... Cadê ela? Não tem mais não? Ih, tem que ficar comprando? Ih, não sabia disso não, hein? Tem que ficar comprando lá, fazendo aquela âncora. Tá, vamos tentar sem o Magnetic e coisa. Eu não sabia que gastava, não. Então, rapaz, eu gosto. Beleza, né? Então, beleza, então. Então, beleza, então, né, galera? Então, beleza, então. Vamos aqui pra essa reta aqui mesmo. E quando eu tiver aí perto aí de spawnar ele, alguma coisa, eu volto com vocês, né, galera? Senão vai demorar muito. Eu vou aproveitar que eu já tô indo aqui. Eu vou vir aqui e vamos trocar o acessório. Vamos colocar aqui o Terror Dial, que é pra dar mais dano aí neles. Acho que eu vou botar Mioru também, que se eu não me engano, Mioru dá mais dano no negócio de mar. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Ela tem sorte do mar, então vamos usar Yoru também, né? Deixar ela equipada aí, que eu acho que ela dá mais dano nas coisas aí. E vamos lá. É, galera, spawnou aqui os bichos voadores lá, né? Estão vindo em cima de mim. E eles são bem chatos, na verdade. Ó, é bom que eu puxo aqui, ó, um pouco da vida deles. Nossa, mas eles estão me batendo muito. Sai, 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 sai. Aí, tá, foi. Beleza. Vou ficar aqui no barco de novo aqui, ó. Eu deixei o barco em cima de uma pedra e mesmo assim spawna. Então, isso é bom, ó. Onde eu parei o barco? Nossa, mas tiraram muita vida do barco. Você é doido? Vamos lá. É, agora spawnou os tubarõezinhos aqui. A gente vai batendo. Me dá aí, me dá vida aí. Ah, não consegui pegar. Então, vamos clicando aqui. Só pra... Só pra gente farmar aqui os itenzinhos dele, né? E tirar. Nossa, deixou meu barco em 400. É, esse barco aqui não parece que não adianta muito deixar ele no alto não, hein? Não adianta muito deixar ele no alto aqui não, hein? Os tubarão pula da água pra bater nele, rapaz. Que isso? É, galera, spawnou um C a bicha aqui. Vamos lá atrás dele. Tá acertando o barco? Tá acertando o barco. Sai pra lá. Para de acertar meu barco. Como você parar de acertar meu barco? Como você parar de acertar meu barco? Olha esse estilo de luta aqui. Tudo dá dano, né? Que bom. Tá, vamos encher o saco do C a bicha aqui. Uma coisa que a gente viu no último vídeo aí. Que dá bastante dano nele. A gente destransforma aqui. Confirma. E espera o V voltar, né? A mamute é boa pra derrotar o C a bicha também? E a gente, ó. Tudo dá dano. Tudo dá dano. Ô, não pegou porque ele tinha desaparecido, né? Dá um dinheiro aí, C a bicha. Tá, toma. Aí a gente transforma perto dele. Que vai dar mais dano ainda. Beleza. Aí a gente faz isso aqui, ó. Ai, ai. Bom que ele acerta a gente. A gente não destransforma. Aí a gente vira V4. E vamos lá. Ai, ai. Nunca foi tão fácil derrotar C a bicha, né, galera? Ele dá dano demais. A gente ativa a raça aqui. Aí, ó. Foi já boa. Ganhei até um top hat aqui. Oxe, spawnaram o barco. Sai, sai. Sai de perto do meu barco, rapaz. Ah, já era. Aqui, aqui meu barco vai acabar. É. É, não dá. Não dá. Esse barco aí não dá. Beleza. Derrotamos um C a bicha ali. Tá tranquilo. Vamos voltar. Aí vamos pegar um barco decente mesmo. Aí eu esqueci que não é o V que destransforma, né? Aqui pegar um barco que tem vida mesmo. Porque não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Ficar usando esse barco aí, não. Pega pra cá. Vamos de novo pegar. Vou pegar agora o barco top, né? Um barco top. Ahn, decente, né? Ou não. Esse daqui, ó. Lanterna. Vou pegar o da lanterna. Porque ele tem aí muita vida. Ele tem dois mil... Muito não, né? Que eles abaixaram a vida. Os barcos tinham cinco mil de vida. Agora tem dois mil e quinhentos só. Aí ficou uma dificuldade demais também. Tinha que ter um barquinho com mais vida aí, hein? Ô, ô, ô. Ô, ripiendra. Tão deixando o barco com pouca vida? Ô, vivendo na abacaxi. Que mora no ar. Bob, esposa. Casa quadrada. Tá difícil aqui spawnar, hein, galera? Ele afunda a maré. Expira a água. Bob, esposa. Casa quadrada. O que você quer? Bob, esposa. Casa quadrada. Eu não sei a música toda. E vamos lá. Vou ficar rodando pelo Xtreme aqui. Que eu também não quero ir para os seis, não, galera. Os seis eu não enxergo nada. E lá é difícil. Lá é difícil demais. Ó, vamos rodando pelas pedras aqui, ó. Fazendo o drift, ó. Eu quero ir com você, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Veio já umas raids de barco. Veio tubarão. Eu só ignorei isso aí andando, galera. O que eu quero é o tubarão. Tubarão gigantão. Cadê? Volta pra cá, ó. Pra voltar a subir aqui. Porque senão a gente também vai sair do Xtreme, né? Aí vai ser mais difícil de spawnar ele. Eu acho também. Não tenho certeza. Às vezes é, às vezes não é. Não sei. E vamos logo. Vai demorar muito. Aí, tubarão. Vou ter que jogar uma isca aí pra você vir. Olha só. Foi só eu falar. Foi só eu falar. O que a gente vai fazer aqui agora, galera? Ó, o tubarão tá aqui. Ai, já me deu muito dano. Dá o TPzão aqui. A gente vem em Shop. Colocar Fênix, né? Tô stunado. Não consigo acertar porque eu tô stunado. Pera aí, então, galera. Pera aí, então. Aqui, Shop. Equipa. Aí, equipamos a Fênix. A gente vai aí. É... Cadê? A transformação é onde? Aí, como é que é? Pra me curar mesmo? Aqui, é. Tá. Me cura aqui logo. Dá um dano nesse pessoalzinho aqui. Enquanto eu me curo. Sai, tubarão. Como é que é? Eu quero te transformar. Eu vou ver. Aí, me transformei. Aí, eu vou aqui pra cima. Isso, é um bicho chato. Tá, dei dano neles. Ativar a raça aqui. Aí, derrotei eles. Pronto. Tá só eu e o tubarão. É, né? É, tá só eu e o tubarão. Ô, tubarão, tudo bom? Deixa eu só dar uma andadinha pra cá. Nossa, só tem eu e você, né? Você tá destruindo o meu barco aí? Se destruir o barco, ele some? Não sei. Vamos pegar uma vida dele aqui? Só um pouquinho aí, tubarão. Vai pra longe? Agora eu transformo aqui. Poxa, ele cancela minha transformação no alto? Tá. Deixa eu fazer certo aqui, né? Ai, peraí, tubarão. Isso aí é chato demais. Vou me curar. Eu acho que esse tubarão... Sai pra lá, seu bicho chato. Me dá vida aí, então. Eu tô precisando de vida. Esses raios também tá... Toma. Aí, foi derrotado. Ah, esses raios cancela aí minha transformação? Será? Vamos subir um pouquinho nossa vida. Aí, a gente transforma. Tá, sobe. Sobe. Sobe mais um pouquinho. Aí, tubarão. E você? Você me acerta daqui? Acho que ele me acerta daqui não, hein, galera? Só o raio. Aí, eu me curo um pouquinho. E acerta aqui o Z nele, ó. E assim, a gente derrota fácil o tubarão aí, né, galera? Aqui, ó. Pronto. Vou tomar os raios? Posso tomar. Só que aí a gente vai, ó. Acerta ele. Beleza. Nossa energia vai descendo. E tem que tomar cuidado que os raios jogam a gente pra baixo também, ó. Isso aqui tem que tomar cuidado que é perigoso. Deixa eu ver o que mais eu posso tacar nele. O C? Não. O C me joga pra baixo. Então, a gente voa pra cima aqui, ó. A gente voa pra cima de novo. E vai acertando o Z nele aqui, ó. Fácil pra derrotar o tubarão, né? Isso aqui, galera, é mais pra se você tiver aí... Você for derrotado fácil pelo tubarão, né? E é melhor se você não estiver nessa chuva de raio aqui. Porque isso aqui é complicado. Mas, ó. Aqui, toma. Bem de boa. E isso aqui deve funcionar também. Pra fazer o teste aqui com vocês. Destransforma. Vamos andando. A gente pega aqui a Love. Cadê a Love? Aí, confirma. Ah, o raio cancela, né, a Love? Se eu não me engano. Eu posso virar V4? Ih, tubarão. Aí já era pra você. Mas, basicamente, é assim, galera. O vídeo que o Kafa me mandou, o cara tava fazendo isso no mar que não tem essa chuva, né? Que atrapalha bastante. Ô, Bestofrendo, ajuda eu aí. Bora lá, Bestofrendo. Dá uns hits nele com a espada aí. Beleza. Beleza, beleza. Toma aí, tubarão. Tem vida aí pra me dar, tubarão? Acho que tem, né? Dá um pouquinho de vida aí. Aí, ó. Esse tubarão aqui até que é fácil de derrotar ele, na verdade. Toma. Aí, toma esse daqui também. Toma o V aí, ó. Bem de boa. Aí. Aí. Me dá vida aí, tubarão. Nossa, esse estilo de luta é da hora demais. É muito doido. É aqui, ó. Toma. Aí você toma esse aqui também. Me dá. Tem mais vida? Tem mais vida aí? Tô precisando. Oxe, eu spawnei eu mesmo? Olha, meu Bestofrendo sou eu mesmo. Eita. E agora? Vamos deixar o Bestofrendo derrotar ele? Ó, o Bestofrendo derrotou. Basicamente é assim, galera. Você usa uma fruta que voa, de preferência fora dessa chuva de raio aqui, né? Essa chuva de raio atrapalhou muita gente. Mas a gente vem voando aqui, né? A gente vem voando e fica lá atacando o Bestofrendo. A Fênix é boa, mas a melhor é a Love, porque você fica voando lá de cima e vai atacando aqui embaixo. Bota o Bestofrendo aqui, ó. Sou eu, olha. Olha eu aqui, ó. Galera, eu acho que eu não sei nadar, não. Meu Bestofrendo não sabe nadar, não. Vamos trocar? Vamos botar aqui a Portal, que a gente vai atrás dessa fruta aí agora que eu tô querendo. uma frutinha, cake land. Eu vou chutar, vou chutar o porto. Mentira! Quem tá ficando profissional em caçar fruta? Esse cara tá profissional em caçar fruta. Tá pra cima? Não, acho que não tá pra cima não, hein? Vamos ver. Vamos fazer o teste. Ih, eu acho que tá pra cima sim. Olha, que fruta é essa? Ih, uma smoke? É, né? Tá bom, né? Bom, bom, bom não tá. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Vamos botar aqui a smoke aqui. Tá parecendo uma pipoca, né? Olha, a frutinha da pipoca. Vamos botar ela aqui, pro chão aqui, ó. Toma aí. Ih, galera, eu tinha visto um negócio lá. Ah, não sei se vocês viram. Pera aí, cadê? Eu tinha visto um negócio flutuando. Não sei se vocês conseguiram ver. Eu até olhei, eu tinha esquecido daquilo na última vez que eu tinha visto. Mas agora eu lembrei. Eu vi um negócio flutuando. E eu quero achar aquilo lá. Eu acho que eu vou esperar anoitecer. Deixa eu ver, onde é que tá o sol? O sol tá nascendo, né? Eu vou abrir e fechar o servidor. Vou achar aí esse lugar pra gente ver o que que tem lá, né? Ver se é perto ou é longe aquilo. Então, bora lá. Beleza, galera. Anoiteceu, mas eu não tô conseguindo ver nada ainda aqui, ó. Não, não... Ô, ô, sai pra lá, Shaq. Sai, sai, sai. Sai pra lá que meu barquinho é pequeditinho. Tem 1.200 de vida só. Vocês podem sair. Pode me acertar, cara. Eu não quero nada com vocês, não. Sai, vai-se embora. Cadê? 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 Eu sei que eu tava vendo alguma coisa, galera. Eu vou mais pra longe até eu achar. Até aparecer o pontinho que eu tava vendo. E eu quero ir lá. Quero ver o que é. Bom que esse barco aqui passa por cima de pedra. Passa por cima de tudo. Então, a gente pode ir andando assim ao contrário, assim olhando pra trás. Então, pode spawnar até roxar aqui aí de novo, né? Poder pode, mas aí eu vou derrotar ele e não vou prestar atenção no que eu quero ver mesmo. Não sei se vocês viram. Eu já falei isso num vídeo. Tem alguma coisa lá atrás voando. E eu tô olhando aqui pra ver se eu acho de novo. E eu vou ir andando até eu achar. Vou andando até eu achar, galera. Tem alguma coisa ali? Não. Oxi, cadê esse negócio? Eu lembro que eu olhei e eu vi. Eu vi. Eu não tô doido, eu vi. Oxi. Não vai aparecer não, é? Vamos andar um tempo pra cá, galera. Ó, já cheguei até no extreme. Já cheguei no extreme de novo. Vou ir andando volta, assim, pra ver. Oxi, cadê o negócio? Ó, a lua tá subindo ainda. Dá tempo da gente ver ainda. Ué, galera. Será que eu tô ficando doido? Não tô, não. É pra cá mesmo, assim. A gente vinha andando, assim. Ô, sumiu a pedra. Olha a pedra sumindo. Oxi. Não, não. Eu vou achar esse negócio, galera. Eu vou achar esse negócio. Ué, sumiu. Era tipo um negocinho que ficava voando aqui, galera. E eu quero ir lá ver o que é. É tipo uma sala secreta, né? Só que agora sumiu, não tá aparecendo. Deixa eu ir um pouco mais pra cá, assim, ó. Pegando crazy aqui. Cia. Aí é no rogue Cia que aparece? Não. Não tá aparecendo. Sai do rogue Cia. Sai do rogue Cia. A rogue Cia não acerta o meu barco. Ué, cara. Eu vi isso hoje. Eu acabei de... Sai, sai, Cia, bicha. Sai pra... Oxi, logo três? Ah, não. Vou pegar um dinheiro. Oxi, eu não sou doido de não ir. Vamos aqui. Que tal. Beleza. E aqui, cadê? Cadê? Cadê ela? Cadê a boa? Ai, tô estonado. Não posso equipar. E equipa. Beleza. Vou botar meu haki que eu tinha esquecido. Ativa minha raça, né? E olha a V4 como é que vai subindo. A V4 como é que vai subindo, galera? Pode me acertar aí. Nada me para. Nada me para. Ainda mais agora. Des-transforma. Vira a V4. Ah, a V4 ativada. Vem aqui no centro aqui, ó. Transforma de novo. Dá mais dano. E aí a gente vem nessa, ó. Vamos subir na nossa vida. Ah, não. Isso aqui não sobe a vida, né? A gente tá usando um ataque. O ataque não sobe a vida. Beleza. Chegar no ponto crítico, a gente para de andar assim e dar uns ataques nele. Não é a V4 nem 10, olha. Eles dão bem pouquinho dano. Nossa, mas aí vocês estão na apelação, hein? Tá. Um já foi, já. Já foi um, já. Toma. Tá, deixa a minha vida subir aqui. Dali já vai, ó. Foi. E você? Toma. Você vai também. Aí, foi. Beleza. Nossa, muito fácil derrotar agora se a biste com isso, né? Ih, eu perdi meu barco, né? Ou não, é aquilo ali. Não, perdi meu barco mesmo. Poxa, eu tô bugado? Olha. E eu não tô vendo mesmo, galera. Sumiu o negócio. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Eu vou parar de gravar e vou voltar no vídeo e vou ver. Ó, não tem nada lá. Estão vendo? Não tem nada, né? Não tem nada aqui, ó. Por aqui assim, não tem nada. Eu vou voltar no vídeo e vou mostrar pra vocês que eu não tô ficando doido. Ó, saí do Rogue City. Vamos ver se aparece alguma coisa. Não aparece, não. Esse marmute pula alta, hein? Olha. Ó, daqui também não dá pra ver nada. Tá, beleza. Deixa eu parar a gravação aqui e eu vou mostrar pra vocês. Eu não tô doido. Poxa, se eu... Pera aí. Se eu pular e soltar, ele... Ele... Recocheteia no chão? Vamos ver. Ó, recocheteia. Que legal. Tá, deixa eu destransformar aqui. Vamos cair aqui em cima aqui, ó. Ah, não chega. É muito longe. Tá, vamos ficar aqui em cima que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, galera. Ó, tô falando pra vocês. Eu não tô ficando doido. Dá lá um negócio voando lá, ó. Ó, vocês tão vendo? Bem aqui, ó. Olha só. Em cima da Great Street, parece. Ou em cima da Turtle Mansion. Ó, e eu tô aqui. E não tem nada lá agora, olha. Vocês tão vendo? Não tem nada lá agora. Mas aqui, ó. Tá mostrando lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá o tempo inteiro ali em cima. Oxi, galera. Bom, eu não sei o que é. Eu sei que não está ali mais. Mas, assim, a próxima vez que eu ver ela ali em cima, eu vou logo lá atrás pra gente ver o que que é isso, né, galera? E uma coisa aí também que eu queria falar pra vocês é que esse modo aí de derrotar o Terror Shark é fácil, mas vocês têm que dar sorte em não cair no Rogue Sia, né? Senão você fica destransformando. E também, se não for no Rogue Sia, usa a Love, que ela não gasta estamina. Então, você vai ficar aí, bota o Best of Friends pra ficar batendo lá embaixo. Você fica lá em cima, bem de boa, voando e derrotando ele, farmando bastante itens, né, galera? A gente tá com quantos aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver quantos itens aqui, ó. Tô com 8 desse Terror Eyes. Leventan, eu só derrotei uma vez. Tem o 7, Electric Wing tem o 28, Mutante Tooth tem o 21 e Shark Tooth tem o 37, né? Tem alguma coisa que eu posso craftar com isso aqui? Vamos ver. Não sei se tem ou não. É por aqui? Deixa eu ver se é em algum lugar desse aqui, ó. Eu achava que era por aqui, assim, mas pelo visto tá lá do outro lado. Cometi um erro, cometi um erro, vim pro lado errado. E também não é aqui, né? Ou é? Não, não é aqui, não. É aqui? Também não é. É lá do outro lado? Não é possível, galera, que eu cometi esse erro normalmente. E esse lugar aqui eu achava que era pra spawnar um boss, porque é muita cara de spawnar um boss aqui, mas não tem nada. Ah, aqui, ó. Ele aqui, ó. Vamos ver. O que mais tem aqui pra gente fazer? Craft, Monster Magnet. Ó, eu posso até craftar outro dele, mas eu não vou craftar agora, não. Eu queria saber onde é que eu crafto aquele barco lá do Leventan, porque eu não posso, não sei onde ele tá pra craftar. Será que é só clicar aqui pra ver? Fazer o teste, que eu não fiz o teste, né? Vem aqui, Next, Lanterna, Locked. E o que eu não posso comprar? Será que é aqui? Porque ele ia parecer um barco grátis, né? Então pode ser que esteja por aqui. Grande Brigade. Ah, não é aqui, não. Ah, não sei então aonde que é, não. Deixa eu ver se daqui dá pra gente ver alguma coisa. Onde é que tá pra lá? A Great Street tá pra lá, ó. Não, não tem nada lá em cima. É, galera, não sei o que é aquilo. Mas a gente vai descobrir um dia. E a palavra de hoje é farm. Comenta pra saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar lá na sala fanart do Discord. Ou me marcar no Instagram, underline, UFBR underline. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é UFBR risada. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui.